Olá, essa é a série de Levi Salomão Advogado sobre Direito Concorrencial. Estamos aqui hoje para falar sobre persecução de cartéis sob a ótica da lei da concorrência brasileira. Todos nós sabemos que cartéis consistem em acordos ilícitos entre concorrentes. Na prática, um cartel pode ser um acordo para dividir o mercado, fixar preços ou mesmo determinar a produção. O Cade, assim como outras autoridades da concorrência, tem cumprido a sua promessa de fortalecer a fiscalização e intensificar as sanções contra cartéis. Segundo a jurisprudência do Cade, os efeitos anticompetitivos de um cartel são presumidos. Isso significa que a autoridade só precisa aprovar a conduta colusiva e não seus efeitos reais. Ainda assim, um cartel só pode ser condenado no Brasil se o Cade puder demonstrar a sua capacidade de pelo menos produzir efeitos potenciais no país. De acordo com o entendimento do Cade, um cartel internacional atenderá a esse requisito se o seu escopo geográfico incluir o Brasil ou uma região que englobe o Brasil, como a América Latina. Isso ocorre, por exemplo, se o cartel internacional envolve produtos que são exportados para o Brasil ou quando o cartel aloca vendas para a América Latina a determinados membros do cartel. Para comprovar uma conduta de cartel, o Cade precisa apenas de evidências fáticas de um acordo ou coordenação entre empresas, como atas de reuniões, gravações obtidas através de escutas telefônicas e e-mails trocados entre concorrentes. Uma empresa que tenha participado de um cartel com efeitos no Brasil está sujeita a multas de até 20% do faturamento bruto da empresa ou grupos de empresas no setor econômico afetado pela conduta no ano anterior ao início da investigação. Para garantir que a sanção seja proporcional às especificidades da conduta, o Cade considera o faturamento apenas nos ramos de atividades relacionados ao cartel. Além disso, as multas são duplicadas em caso de reincidência. Diretores e conselheiros podem ser responsabilizados pela prática de cartel se o Cade comprovar que esses agiram com dolo ou culpa. Nesse caso, podem ser multados em até 20% do valor das multas aplicadas às empresas. Outros colaboradores, como funcionários da empresa sem poder de decisão, associações empresariais e outras entidades que não exercem atividade comercial, podem ser multados em até 2 bilhões de reais. Além de multas, o Cade pode aplicar uma série de outras sanções severas contra empresas e pessoas físicas, tais como ordenar a publicação da decisão condenatória em jornais de grande circulação às custas do infrator, proibir o infrator de participar de licitações e obter recursos de instituições financeiras públicas por até 5 anos, recomendar ao fisco que impeça o infrator de obter benefícios fiscais, entre outras. O Cade pode ainda determinar que indivíduos considerados culpados por cartel sejam desqualificados e proibidos de realizar atividades de mercado individualmente ou em nome de uma empresa por 5 anos. Por fim, o sistema persecutório contra cartéis no Brasil é duplo, ou seja, um cartel é tanto uma infração administrativa quanto um crime. Dessa forma, um indivíduo considerado culpado pela prática de cartel também pode estar sujeito a sanções criminais, incluindo multa penal e reclusão de 2 a 5 anos, que pode ser aumentada até a metade. Não há, no entanto, responsabilidade penal de empresas pelo crime de cartel no Brasil. Embora o Ministério Público atue de forma independente em relação ao Cade, as autoridades administrativas e criminais têm cooperado para aprimorar a detecção de cartéis e preservar os incentivos ao programa de leniência do Cade.